Deixa eu trazer aqui o confronto de amanhã. Nós teremos River e Fluminense no Albertão. O pré-jogo é às 3 horas da tarde, pessoal. 3 horas da tarde começa a nossa transmissão na TV, na Rádio Cidade Verde. Você já entra no clima, pegando todos os bastidores, a campanha dos dois times que chegaram à finalíssima. E às 16 horas, 4 da tarde, no Estádio Albertão, começa o grande jogo que vai consagrar o campeão piauiense de futebol de 2023. E os nossos craques também já estão em campo. Posso afirmar, tenho dois deles aqui no estúdio comigo. Didmo de Castro, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Um abraço para a torcida piauiense e vamos juntos nesse grande jogo, hein? Demir Júnior, muito boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Didmo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí na expectativa para essa grande decisão. Olha, o Demir é a voz que você vai estar escutando na narração do jogo de amanhã aqui na TV Cidade Verde, certo? Então, assim, vai colocar a primeira final de campeonato no currículo, Demir. Qual é a expectativa? Frio na barriga, né? Expectativa e emoção também que bate forte no coração. Mas estamos aí ao lado de grandes profissionais que vão nos apoiar nessa grande transmissão amanhã que começa logo às três da tarde. Não é um pré-jogo, é um super pré-jogo que a gente vai fazer com toda essa movimentação de time chegando no estádio, torcedores chegando. A gente espera um grande público também no Albertão, direto do gramado também. Então é uma grande expectativa para essa grande final. E aqui com o coração palpitando já para narrar essas emoções dessa grande decisão para o torcedor piauiense. Eu não tenho dúvida que você, estando aqui ao lado de Dídimo de Castro, já lhe dá uma bagagem de tranquilidade para você fazer bem. Isso aí é o que você já sabe. Pâmela Maranhão também, enfim, né? O nosso time é o time. O Ellison Costa, Herbert Henrique, que por aqui passou. Fora todo mundo que vai estar trabalhando nos bastidores. Então você vai ter certamente aqui uma grande transmissão. Mas, Dídimo, ao que parece o retorno do River a uma final de campeonato envolve também o público de Teresina, que estava carente, sentindo falta disso. É, estava sim. O River foi campeão em 2019, né? Em 2019. Aí depois tivemos decisão em 2020, 2021, 2022, né? Sem o River na parada. Pelo contrário, andou para ser rebaixado. Escapou na última rodada. Esse ano é diferente. O time fez uma bela campanha e está aí em condições de ser campeão, disputando de igual para igual com o Fluminense. Você vê que nos números da campanha, até o jogo de domingo passado, em período de segundo, o River tinha a melhor campanha com um ponto à frente do Fluminense. O Fluminense venceu o jogo, passou à frente em dois pontos. Nós vamos já trazer a análise completa. Viu, Dídimo? Deixa eu ir rapidamente aqui com a Pâmela. A Pâmela está lá no cenário deste grande espetáculo. O estádio Albertão vai nos falar também do aparato de segurança que está aí, vai ser direcionado para essa grande partida. Boa tarde, Pâmela. Boa tarde, Tiago. Eu falei que eu voltava, né? Sou uma mulher de palavra, já estou aqui no estádio Albertão, palco dessa imponente final do Campeonato Piauiense. O estádio Albertão que estava sem receber jogos do Campeonato Piauiense desde fevereiro, mas foi tudo organizado, regularizado, bonitinho como manda os protocolos, exatamente para receber esse jogo que acontece amanhã entre River e Fluminense. E, claro, a expectativa é de um grande público presente aqui no estádio Albertão amanhã à tarde para essa decisão, decisão em que a equipe do River busca o seu 32º título de Campeão Piauiense e a equipe do Fluminense o seu segundo título. E para isso, claro, alguns novos setores foram abertos, inclusive, dentro dessa temporada, pela primeira vez, pensando aí nesse público. E, como você já destacou, para receber esse público com todo o cuidado necessário, com toda a logística correta, vai ter que ter um trabalho intenso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Quem está aqui ao meu lado para trazer mais detalhes sobre essa operação, sobre toda essa movimentação que acontece amanhã aqui no estádio Albertão, é o Major Wilson. Major, muito boa tarde. Você estava comentando comigo antes da gente começar aqui a conversar sobre muitas reuniões com a federação, alinhamentos com os clubes, para poder amanhã tudo dar certo, funcionar bem a parte de segurança. Como é que estão essas definições em relação a essa operação que acontece amanhã? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Dítimo de Castro. Boa tarde, Pâmela Maranhão. Boa tarde aos ouvintes aí, os telespectadores da TV Cidade Verde, em especial ao Jornal do Piauí. Bem, nós tivemos reuniões nessa semana com a torcida do Rio, tivemos reunião na federação com a torcida do Rio e do Fluminense e acertamos o policiamento, a segurança que irá haver aqui no estádio Albertão. Fizemos a visita aqui no Albertão ontem, com o Coronel Jaime, com o pessoal da federação e fomos para o QCG. Lá no QCG, o comandante-geral vai disponibilizar 200 policiais militares para a gente fazer essa segurança, essa segurança para a torcida do Rio e do Fluminense e de outros times aqui do Piauí que desejam vir a esse cenário de disputa, essa final de campeonato aqui do Piauí. Nosso objetivo é dar segurança para todas as pessoas que venham assistir a esse grande espetáculo. Nós garantimos a segurança dos torcedores, tanto do River, do Fluminense ou de qualquer outro time aqui do Piauí. Nosso objetivo principal, como eu falei, é dar segurança para os torcedores. O Major Wilson, Thiago, que estava me falando um pouquinho antes da gente entrar aqui ao vivo, sobre essas reuniões e também comentando sobre pontos que foram esclarecidos em relação ao que você pode trazer para o estádio. O que o torcedor, principalmente as torcidas organizadas, a gente sabe que o River tem muita força nesse setor. Dá para reforçar para a gente, para o público, o que pode trazer, o que não pode trazer amanhã para o estádio Albertão? Positivo. Ontem, anteontem, aliás, terça-feira, nós nos reunimos com a torcida do River. E ficamos acertados que não poderá entrar rojões, foguetes, cerveja em lata, cerveja em garrafa, masto de bandeira, pode entrar o cano PVC, certo? E não vai poder entrar nenhum tipo de arma, nenhum objeto que possa ser usado pelo torcedor como arma. Para isso, a Polícia Militar está bolando uma estratégia, está se planejando para que todo torcedor que tiver acesso ao Albertão vai ser revistado na entrada do estádio. Com o objetivo único de dar segurança para a torcida, para os jogadores, para a comissão técnica, para as pessoas que vêm trabalhar e se divertir aqui no Albertão. Muito obrigado, Major Wilson. Só relembrando, a torcida do Fluminense vai ter acesso na parte ali por trás, mais próximo à Avenida Gil Martins, como referência. E já o torcedor da equipe do River vai ter acesso ao estádio Albertão por essa entrada que o nosso repórter cinematográfico está mostrando agora, o Adriano Pernambuco. Vão ser essas entradas mais tradicionais, vamos dizer assim, vai ser a entrada do torcedor do Galo, Carijó. Lembrando que quem não comprou o ingresso, amanhã a partir de 1h da tarde, às 13h, é só vir aqui na bilheteria do estádio Albertão que os ingressos vão estar à venda. Mas hoje, quem quiser ir atrás, o River que já disponibilizou aí 4 locais de venda de ingressos, ingressos a partir de R$10, o valor mais barato e até R$50, o valor aí um pouquinho mais caro desse ingresso para essa grande final que acontece aí amanhã entre River e Fluminense. A partir das 3h, na tela da TV Cidade Verde, a gente espera vocês. Volto com você, Tiago Melo. É, volte, mas eu lhe espero para fazer mais um comentário aqui já já, eu vou voltar com a Pamela Maranhão novamente, então não deixe de comparecer com brevidade para você garantir seu ingresso lá a partir de 1h da tarde, poder acessar as dependências do Albertão com tranquilidade, sem atropelo. Agora há pouco, o Digimon comentava aqui sobre o equilíbrio nas campanhas dos dois times, de River e Fluminense. Eu vou trazer aqui dados agora da campanha do Fluminense e da campanha do River. Olha só, os dois fizeram 17 jogos, o River tem 10 vitórias e o Fluminense 11. Uma a mais, o River tem 5 empates, o Fluminense 4. Cada um dos times tem duas derrotas. O River foi mais eficiente no ataque, fez 25 gols, o Fluminense fez 20 gols, enquanto o River tomou 12 gols e o Fluminense 11. 68% de aproveitamento para o River e 72% para o Fluminense. Realmente houve um equilíbrio muito grande nas campanhas, Digimon. É, e quando termina o campeonato, sempre a gente faz as contas, mereceu ser campeão, mereceu, fez a melhor campanha. Pois agora, neste campeonato Piauí, o campeão só será campeão com a melhor campanha. Atualmente o Fluminense está à frente com dois pontos, se ele ganhar ou empatar, continuará na frente. E se o River vencer, ultrapassa o Fluminense. Na quantidade de pontos. Na quantidade de pontos. Eu não estou considerando 17 jogos, eu só considero 15. Porque dois são com o Ferroviado, não existiram os jogos, porque o Ferroviado não entrou no campeonato Piauí. Mas não altera nada. Não muda nada. Estão considerando duas vitórias para um, vitória para um, duas para o outro, então não muda nada. O equilíbrio é total, os números indicam o que valoriza a qualidade da decisão. O Demir, que acompanhou de perto essas partidas, o River tem um ataque mais eficiente. É claro que o gol é aquilo que traz a alegria do torcedor. Aonde é que o River está sendo mais forte? Qual é a diferença que o River apresenta na sua opinião, Demir? O River foi um time que cresceu, Thiago, na reta final do campeonato. Foi crescendo ao longo do tempo, foi ganhando confiança. A torcida foi começando a acreditar mais no time, estava desconfiada e tal. Foi começando a acreditar e o time foi ganhando confiança ao longo do campeonato. Como você disse, é o que tem o melhor ataque. O Fluminense tem a melhor defesa e o River tem o melhor ataque. Agora uma observação importante, o River está dois jogos sem marcar. Não marcou contra o segundo jogo contra o Parnaíba, 0x0. E perdeu o primeiro jogo para o Fluminense por 1x0. Então, é o melhor ataque, mas está dois jogos sem marcar. Precisa marcar se quiser ser campeão. Só a vitória interessa ao River. E detalhando mais uma vez a respeito do equilíbrio, Thiago, das duas equipes, River e Fluminense se enfrentaram três vezes nesse campeonato. Um empate, 2x2 no Albertão. Uma vitória do River em Pedro II por 1x0. Uma vitória do Fluminense em Pedro II por 1x0. Equilíbrio total. Tira a tema amanhã. É, por aí você tira do nível que a gente vai ter de disputa nessa partida que é tão aguardada. Esse fator de ser a equipe menos vazada, Didmo, psicologicamente, isso traz uma segurança para os atletas do time, nesse caso do Fluminense? Traz, porque mostra o desempenho da defesa. Desempenho bom da defesa. Aliás, em relação a jogadores de defesa, nós temos um fato bem interessante nesse campeonato envolvendo os dois times que vão decidir a parada no domingo que vem. A bola parada. A importância da bola parada. O time do Fluminense tem o Pio, que é um grande chutador. Bola parada é um perigo, até escanteio ele cobra muito bem. E o River não tem esse jogador. A diferença está apenas no Pio e a igualdade em dois zagueiros que marcam gols. Toda bola parada a favor do Fluminense, Lucão vai lá para a área. Lucão, esse que marcou o gol da vitória no jogo passado. Ele é zagueiro, já marcou dois gols no campeonato assim. E o River tem o Leandro Amaro, que é zagueiro. Escanteio para o River, falta para o River, Leandro Amaro está lá na área. Já marcou três nesse campeonato. Então, os dois técnicos certamente já chamaram os seus marcadores, hein? Olho neles, hein? Falta ali nas proximidades da área, escanteio. O Demir já vai ficar preparado porque pode gritar gol, Demir. Não, se for o Pio, eu já falo para o Dib. É expectativa, é meio gol. Falta nas proximidades da área, o Pio bate muito bem na bola. Já fez gol de falta no campeonato. E o gol do Lucão, de cabeça em Pedro II, o cruzamento foi do Pio. Deixa eu acionar a Pâmela Maranhão mais uma vez. A Pâmela, que vai nos trazer aí numa reportagem um panorama desses dois times que fazem as melhores campanhas do Campeonato Piauí. É isso mesmo, né, Tiago? Como eu tenho comentado, nenhuma das equipes caiu de paraquedas nessa final, né? Construíram um caminho até essa final. De um lado, a gente tem aí toda a tradição da equipe do River, que retorna a uma final de Campeonato Piauí depois de três anos. E do outro, essa nova força que já começou muito forte, muito firme, muito sólida dentro do seu projeto, que é recente, mas que está sempre se carimbando nas finais do Campeonato Piauíense, que é a equipe do Fluminense. Vamos acompanhar aí o material falando um pouquinho sobre esses dois times. Faltam menos de 48 horas para conhecermos o Campeão Piauíense da temporada 2023. River e Fluminense lideraram a competição de ponta a ponta e construíram um caminho sólido até a grande final. E aqui no Estádio Albertão, iremos acompanhar o último ato do Campeonato Piauíense 2023. De um lado, o Fluminense, que encabeça hoje uma lista seleta de novos clubes do futebol piauíense. Três anos, três finais e com um projeto de valorização dos da casa, uma espécie de DNA cajuína busca o bicampeonato piauíense. Do outro, o River, dono do peso da camisa e de 77 anos de tradição dentro do futebol piauíense. E que na temporada 2023 se reconectou com o bom futebol e principalmente com o torcedor riverino. Apesar das muitas diferenças, o que essas duas equipes têm em comum é que chegam com força máxima para a grande final. Só acho que tem que ter mais um pouco de concentração por se tratar de uma final, né? Está tudo em aberto, sabemos a força da equipe do River. Então é se manter concentrado para buscar esse título. No primeiro episódio da decisão, o Fluminense abriu vantagem ao vencer o River por 1 a 0 em Pedro II. E por isso, pode jogar pelo empate no sábado. Mas jogar com o regulamento de baixo do braço não é a intenção do técnico Eduard, que apesar da vitória, vê a decisão em aberto. E vai contar com retornos de peso para o seu último passo dentro do estadual, pois tem cinco atletas retornando entre suspensões e departamento médico. Para todos os jogadores hábitos, é ir para essa final já. É uma grande vantagem de chegar na final com os jogadores de todos ali à disposição. Agora é priorizar mais o descanso dos atletas, que eles possam chegar domingo à tarde o melhor possível fisicamente falando. As duas equipes usaram o Albertão como palco para os treinos essa semana. O estádio estava sem receber jogos desde fevereiro, por conta dos laudos. Mas tudo foi regularizado exatamente para a finalíssima do estadual. O Galo Carijó treinou na quinta-feira no Gigante da Redenção, mas sem a presença da imprensa. O técnico Gerson Guzmão fez questão de trazer no discurso o respeito ao adversário, mas confia na real possibilidade de reverter o resultado e sair do Albertão com o título. A gente procurou trabalhar aquilo que nós temos a necessidade de buscar, que é o gol, as ações ofensivas, como chegar lá, como passar pelo nosso adversário. E essa foi a nossa ênfase aí durante esses dias de preparação, sabendo da responsabilidade que nós temos, né, que o fator casa, ele nos ajuda até um ponto, né, em jogar num campo um pouco maior. Enfim, mas o nosso adversário também está acostumado a jogar aqui, já jogou outros jogos, já faz treinamentos aqui também. Então acredito que vai ser uma condição de proporcionar um jogo melhor. O campeão será conhecido no sábado e além de colocar mais um troféu na prateleira do Fluminense ou do Galo Carijó, quem erguer a taça vai garantir vaga direta na Copa do Nordeste, encorpando ainda mais o calendário e as finanças do ano de 2024. E olha, eu falei um pouquinho sobre a tradição do River e a nova força que é o Fluminense e isso também vai estar à beira do gramado, né. Do lado, Gerson Gusmão, treinador super experiente, que eu coloco ele como o principal personagem desse campeonato piauiense 2023, né, pela experiência, série C, série B, títulos no currículo a nível nacional. E do outro, o Eduardo, que dispensa apresentações, né, um jogador super vitorioso dentro de campo e que nesse momento faz a transição de carreira, né, tendo a sua primeira experiência na elite do futebol piauiense. Como técnico, ano passado, levantou a taça de campeão em campo, foi importante para a equipe do Fluminense e pode esse ano, né, conseguir levantar a taça de bicampeão agora como treinador. Então, o que não falta é tempero para deixar essa final de campeonato piauiense super interessante, Thiago, Didmo e Demir. Beleza, Pâmela, deixa eu trazer aqui então, ó, os locais de venda de ingressos. Você que quer se antecipar para já chegar com o ingresso em mãos lá para a partida e não se atrasar. Locais de venda, loja Noroeste, na Rua Coelho Rodrigues, no centro, loja Centro Musical, do Odisseu, quiosque I9 Eventos, no piso L3 do Shopping Rio Puti e também a venda online, www.inovetickets.com. Esses os locais de venda de ingressos, né, locais físicos para você comprar e também o endereço online se você quiser adquirir o ingresso lá no conforto da sua casa. Bom, Didmo, está chegando a hora, agora os times devem descansar e aguardar para amanhã. É, nessa altura não há mais treinamento, só conversa, né, do técnico com os jogadores e veja a valorização desse jogo. O título de campeão tem uma história e o dinheiro é bom. Um milhão de reais no mínimo. Olha só. Porque o campeão vai para a Copa do Nordeste. Cota fixa. É de um valor extraordinário. Muito bem, dá para estruturar bastante para o restante da temporada. Demir o convite aí para o público que está esperando também a nossa transmissão. É isso mesmo, Tiago. Aguardamos você, telespectador, você ligado na TV Estadio Verde amanhã, a partir das 3 da tarde. A bola rola às 4, mas o nosso time já entra em campo às 3 da tarde com o pré-jogo. A gente vai trazer detalhes, as campanhas dos dois times durante o campeonato, a chegada dos times no Albertão, a chegada dos torcedores, a beira do gramado, o aquecimento, tudo. Todos os detalhes para você na TV Estadio Verde amanhã, a partir das 3 da tarde. Eu vou estar narrando para você, Edilson de Castro comentando. Grande equipe, Pamela Maranhão, Herbert Henrique, Bartolomeu Almeida, todo mundo envolvido nessa grande decisão. E claro, o mais importante, você, torcedor com a gente. Quem não puder ir ao Albertão, fica na Estadio Verde, na TV, na Rádio Estadio Verde, no cidadeverde.com. A gente vai estar transmitido aí em todos esses canais para você. Será que é o vaqueiro que vai laçar o galo? Ou será que o galo vai dar uma esporada nesses vaqueiros aí? A conferir amanhã a grande final do campeonato piauiense. Obrigado, Demir. Obrigado, Dídimo. Obrigado, Pamela Maranhão, que esteve com a gente. E você está convidado para ir ao estádio ou para assistir no conforto da sua casa, com transmissão ao vivo da Cidade Verde, a partir das 3 horas da tarde.